A CIDADE NO BRASIL Você sabe que é muito perigoso colocar todo esse esforço em risco se você pensar exclusivamente no preço dos produtos que irão fazer você chegar lá em cima. Ei, e quanto você comprou? É, tinha uma mais resistente, mas essa aqui era mais barata. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL